Ela migrou para a vela adaptada e na sua primeira Paralimpíada ela fechou a competição em oitavo lugar. Mária Almeida! A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná, conquistou o bronze do Welcome to Rio e a Isa levou pra casa o ouro do Camargo Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. Gata arrasando o vestido de medo. Gata arrasando o bolinho. A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná, conquistou o bronze do Camargo Brasileiro. A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná, conquistou o bronze do Camargo Brasileiro. A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná. A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná, conquistou o bronze do Camargo Brasileiro. A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná, conquistou o bronze do Camargo Brasileiro. A Mária do Santo Isabel, Ipari, Paraná, conquistou o bronze do Camargo Brasileiro.